Céu E de você também Ai, Dindi Se soubesse o bem que eu te quero O mundo seria Dindi Tudo Dindi, lindo Dindi Ai, Dindi Se um dia você for embora Me leva contigo, Dindi Fica, Dindi Olha, Dindi E as águas deste rio Onde vão, eu não sei A minha vida inteira Esperei, esperei Por você Dindi Que é a coisa mais linda que existe Eu, você não existe, Dindi Olha, Dindi Adivinha, Dindi Deixa, Dindi Deixa, Dindi Que eu te adore, Dindi Cô e a coisa mais linda que existe Onde vem, eu não sei A CIDADE NO BRASIL